Olá, meu nome é David, tenho 28 anos, minha mãe se chama Ana Cláudia Barbosa e ela faz parte do ministério Mães Unidas em Oração. E hoje eu vim falar da importância de uma mãe que ora pelo seu filho. Quando eu era pequeno, desde novo, eu dei muito trabalho pra minha mãe. Já me envolvi com drogas, já fui traficante. E uma coisa que eu sempre reparei na minha mãe, por mais que eu não andasse no caminho do Senhor, é que ela nunca desistia, eu sempre vi ela orando, eu sempre vi ela buscando, com a fé que Deus iria transformar a minha vida. E no decorrer dessa caminhada, eu tive vários livramentos de morte. Um dos que me marcaram muito foi, em um certo dia, era pra me encontrar com um ex-amigo traficante e tinham armado uma emboscada. Nessa emboscada, o meu amigo levou oito tiros, era pra mim também estar com ele, mas o Espírito Santo, através da intercessão da minha mãe, tocou no meu coração e nesse dia eu não me encontrei com ele. Entre várias outras coisas que já aconteceram na minha vida. Então, o que eu falo é o seguinte, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria demorou um pouco pra chegar na minha mãe, mas através da persistência dela e através de Jesus, logicamente, ela venceu. E eu sou muito grato pelas orações que ela faz por mim, pelas mães também que ajudam ela a interceder, porque todo filho, todo filho, precisa de uma mãe que não desista, precisa de uma mãe que persista, porque a vitória é certa, pode até demorar, mas a vitória é certa. Então agora eu vou chamar a mulher mais linda desse mundo que sempre ora por mim. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Já orou pelo seu filho hoje?